Recordar é viver, direto da festa de lançamento do Sambas e Redos 2024. Estamos aqui com os mestres de bateria da Mancha Verde, Vinícius e Felipe. Mestres, pra vocês, como que é dividir o comando da bateria? Como vocês fazem? Boa noite, prazer estar falando com vocês. Pra gente é super tranquilo, a gente tem uma irmandade muito boa, a gente já vinha trabalhando junto, teve uma conexão muito legal. E a gente só se dá bem, é super tranquilo na bateria também. É isso, a gente tem uma conexão boa, já vem de trabalho, já três anos trabalhando, a gente já se conhecia, mas se aproxima através do trabalho. E é isso, a conexão tá boa, a bateria aceitou, né? A gente aprende da bateria, então é isso. Devagar, com humildade, tranquilidade, pra alcançar um bom resultado com eles. Legal. E as bossas, como vocês criam? Vocês criam em parceria, um dá uma ideia, o outro aceita, como que funciona? É, totalmente em parceria, o trabalho como um todo. A gente é super parceiro, tudo a gente pensa junto, a gente se fala todo dia, o dia inteiro. É até de madrugada, então é super tranquilo, é tudo em conjunto, não tem visão. Não tem nem briga? Não. Às vezes a gente conversa, mas não é briga. Às vezes a ideia não bate, mas a gente faz ela juntar. A gente nunca teve briga, nunca teve discussão assim, de tipo, pô, que falam, né? Dois mestres não dá certo, mas dá sim, porque a gente já veio de um trabalho anterior, junto, a gente já criava junto com o mestre anterior, então tudo certo. Nada, como é que eu vou dizer? Nada que traga um desconforto. Legal. E a expectativa para o próximo carnaval, tá como? Tá, tá. Estamos trabalhando, né? A expectativa é imensa, a escola vai vir bem, se Deus quiser. Nosso trabalho também, a gente espera que dê tudo certo, que a gente consiga fazer um trabalho super positivo para a escola e somar, né? O que a gente pretende, somar sempre com a escola. Mais alguma coisa? É isso, falou tudo, a nossa visão é essa. Então, muito obrigada, gente. Recordar é viver, porque a melhor escala de samba é a sua. Obrigado a vocês. Obrigado.